Abertura Abertura meus irmãos todos nós sabemos a situação do mundo atual, especialmente o que está a acontecer com os muçulmanos por todo lado, só é choros, tristezas, dores, todos estamos a lamentar, todos estamos a chorar, mas eu queria falar um bocadinho acerca de um aspecto relacionado a isto, muitas vezes nessas ocasiões a tendência nossa é de atirarmos toda a culpa para os outros, porque os outros são maus, porque os outros estão a perseguir os muçulmanos, porque os outros estão a matar a nós, porque os outros estão a perseguir, tudo isto está a se falar, mas eu queria chamar a atenção e era bom se nós refletíssemos um bocadinho neste tema para chegarmos à conclusão que de facto, tudo o que está a acontecer no mundo hoje, do mal contra nós, a culpa não é dos outros, a culpa é nossa, este é mais ou menos o resumo que eu vou falar disso, outros não estão contra o islam, bem dito, estão contra a atitude daqueles que se intitulam de muçulmanos, o islam é uma coisa e nossa atitude é outra coisa, todos nós intitulamos-nos de muçulmanos, mas era bom se a gente olhasse para as nossas práticas e ações à luz do Coran, se de facto correspondem ou não correspondem, dá para a gente ser considerado muçulmano porque não basta nós só nascermos na casa de muçulmano, termos um nome muçulmano ou porque usamos o chapéu, porque procuramos galinha halal e mais nada, fora disso você nem sabe o que é o islam, o que é que o islam exige de ti, eu vou dar alguns exemplos, o Coran, por exemplo, diz que todos os crentes são irmãos, um do outro tanto, reconciliai entre os vossos irmãos, outro, no Hadid diz, o muçulmano, o muçulmano o muçulmano é irmão de outro muçulmano, nunca o oprime, nunca o trata injustamente, nunca o humilha, este é um Hadid e um Ayat do Coran, vamos lá analisar nós como muçulmanos a todos os níveis, a nível individual, a nível comunitário, a nível de países, se isto é aplicado ou não. Veja lá, começando de cima, as guerras todas no Médio Oriente em que estão a morrer tanta gente. Quem são lá os autores? Autores são muçulmano com muçulmano, os que se intitulam de muçulmano, os que se intitulam de muçulmano, vem na Síria, estão a matar um ao outro, são muçulmanos, no Iraque, no Iaman, no Egito, na Líbia e todo lado. Enquanto que o Coran diz que todos os que creem são irmãos e se houver disputa entre os muçulmanos, vocês devem fazer o papel da reconciliação. Hoje nós temos a organização da Conferência Islâmica, por exemplo, não tem nenhuma voz ativa. Nós quando temos conflito muçulmano com muçulmano, procuramos a mediação das Nações Unidas, dos Cafres. Mas o Coran diz que o muçulmano é que deve reconciliar entre os muçulmanos. A gente falha aí. Quando eu digo isso, não é preciso a gente só olhar e lamentar que, olha, isto está a acontecer lá em cima. Está a acontecer lá em cima, não tem nada a ver connosco. Nós, a nível comunitário, a nível individual, também temos o mesmo problema. Temos conflitos entre nós. Quem é que faz o papel de juiz? Temos problemas, você vai ver, nas mesquitas, em todas as zonas, a gente não leva nomes. Mesquitas, comunidades e associações têm problemas, entre eles, muçulmano com muçulmano. E casos de tantas organizações estão nos tribunais, aqui em Moçambique. Juízes, não muçulmanos, cafres, estão julgados entre muçulmano e muçulmano. Isso não é islam. Isso não é o Coran. Por isso é que eu estava a dizer, outra vez, quando houve aqui o censo, o recenseamento, o recenseamento, nossos irmãos andaram a lançar aí no WhatsApp, aqueles formulários para instruir a todos, inscrevermos-nos no grupo de muçulmanos. Estavam a dizer, olha, cuidado, toda a gente tem que escrever, sou muçulmano, sou muçulmano, que é para, no fim, quando aparecer o resultado, sabermos quantos somos nós. Nós nos preocupamos, no recenseamento mundano, estarmos na lista de muçulmanos. Mas você já sabe, se você, perante Allah, está na lista de muçulmanos ou não. Qual é o mais importante? No mundo, você tem que estar na lista de muçulmanos. Mas a tua prática perante Allah é muito a desejar, se está ou não está na lista de muçulmanos. Por isso é que sempre eu digo, quando eles lançam, os ocidentais lançam, que o número de muçulmanos, pela primeira vez, ultrapassou o número dos católicos no mundo. E hoje os muçulmanos são 1 bilhão e 500 milhões. Eles só dão um número só. 1 bilhão e 500 milhões. Todos nós ficamos satisfeitos. Eba, já somos tantos muçulmanos no mundo. Muçulmanos são tantos. Mas ali você não conta, ali dentro, que nessas... Porque eles dizem que é país tal, tem tantos muçulmanos. País tal, tem tantos muçulmanos. Tudo só conta assim. E todos são muçulmanos, todos no mesmo saco. Todos no mesmo saco. Não quer saber se é cadiane, se é não sei o que, aqueles barraias. Tudo entra ali. Tudo é muçulmano. E é por isso mesmo que, na realidade, a gente não consegue reunir-se num local mais de 1.000 muçulmanos. Exemplos estão à nossa frente. Outros exemplos que estou a dar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz. Dá a importância de relações uterinas. Esses que ligam, aquilo que lhes foi ordenado a ligar, são as relações uterinas. E quando Allah condena, diz... Esses que cortam, aquilo que lhes foi ordenado a ligar, são as relações. O lai wa sallamu lana tu. Para esses, há maldição da parte de Allah. São amaldiçoados. Qual é, na prática, a nossa situação hoje? Relações uterinas. Você há de ver, família, não fala com família. Irmão não fala com o irmão. Às vezes por causa de quê? Por causa de dinheiro. Problemas mundanos. Cortes de relações. Ao ponto de até chegar a dizer, um irmão não fala com o outro irmão. Ou com o primo, ok? Ao ponto de até chegar a dizer, olha, eu nem quero que você venha no meu funeral quando eu morrer. Chegando até esse ponto de ódio e rancor. Que é, pá, nem quero que você venha no meu funeral. Mas você quando vai no funeral de alguém, benefício é de quem? Benefício é do vivo ou é do morto? Você não sabe. Quanto mais pessoas vieram no funeral, melhor é para ti. Vem fazer doar para ti. Mas veja o ódio onde é que chega. Diz, não, eu nem quero ver a ti. Nem quero você vir no meu funeral. Chego até esse ponto. Imagina a importância de relações familiares. Hoje nós temos muitos problemas dentro da sociedade. Especialmente as famílias. Estão todas divididas. Há mais problemas. Você tem mais consideração de pessoas de fora do que da própria família. Você tem melhor amizade com pessoas de fora do que com a tua própria família. Do que com os teus irmãos, teus primos, teus tios, tuas tias. Isso é real. Está a acontecer com os muçulmanos. Dentro da sociedade muçulmana. O profeta muçulmanos, certa vez, apareceu alguém. E disse, ah, Rasulallah. Eu cometi um pecado. Eu não sei como é que Allah vai me perdoar esse pecado. Veja lá o que o profeta muçulmanos respondeu. O Rasulallah disse que tens mãe. Vai lá tratar bem a tua mãe. Allah vai perdoar-se. Ele disse, não, eu já não tenho mãe. Não tenho mãe. Então, tens tia. Ele disse, sim, tenho tia. Diz, vai tratar a tua tia. Vai tratar bem a tua tia. Porque a tia toma o lugar da mãe. No outro hadiz, o profeta muçulmanos, certa vez, apareceu alguém. Estava sentado com o profeta muçulmanos. O profeta muçulmanos estava fazendo hadiz. O profeta muçulmanos disse que quem tem mais relações dentro da família, então que se retire daqui. Não pode estar aqui no nosso conjunto, aqui na nossa convivência, alguém que tem mau relacionamento com a sua família. Logo, um sahab levantou-se. Ele tinha problema com a sua tia. Um problema, pronto. Zangoso, alguma coisa. Esses casos são muitos. Muitos entre nós. Não falava, só qual coisa. Foi logo para a casa da tia. Foi o primeiro pedido de desculpa à tia. Pediu desculpa. A tia perdoou. Então, ele voltou e veio sentar ali. Quando perguntaram, ele disse, não, porque eu ouvi hadiz. O profeta muçulmanos disse que quem tem mau relacionamento com a sua família não pertence a nós. Não pode estar no nosso grupo. Esse tem que sair. Esse saiu, foi pedir desculpa e voltou para conseguir continuar sentar na companhia do profeta muçulmanos. Isto é ensinamento de din. Por isso, eu estava a dizer que nós temos que ser realistas. Temos que analisar a nossa situação. Não basta tudo a gente estar a fazer que vai contra os princípios do Coran e do Hadiz. E ainda a gente sentir-se garantido que não, eu já tenho rótulo. Eu sou muçulmano. E acabou. Se você está ou não está dentro da definição, não interessa. Eu sou muçulmano. Pronto. O profeta muçulmano, sallallahu alaihi wa sallam, diz a importância das relações uterinas. Porque, além de você estar a cumprir com aquilo que Allah disse, até tem vantagens. Tem vantagens. O profeta muçulmano, sallallahu alaihi wa sallam, diz que o útero, a rahimu, o útero, está suspenso, ligado ao trono de Allah. A rahimu, muta'alliquatun bil'arj. O útero está ligado ao trono de Allah. E toda hora está a fazer doar deste. Daquilo, manuassalani, quem liga a mim, wassalauhullahu alaihi wa sallam, Allah que liga a ele. E quem corta a mim, Allah que corta a ele também. Imagina. O útero a fazer doar toda hora. E quantos casos nós não temos entre nós. Não falamos um com o outro. Não ter relacionamento. E por motivos mundanos, mesquinhos às vezes, mal entendidos. E porque nós temos o hábito de andarmos a frequentar as superstições. Nos curandeiros. E curandeiros sobrevivem desta maneira. Você tem algum problema? Porque o negócio não está a andar bem. E agora, com estes, agora estes que andam a fazer muita publicidade nos jornais. Xerres, xerres. É bom, vocês veem a diferença. Há xeik e xerre. Se não confunda conosco. Porque nós não somos xerres. Xerres. Xerres são aqueles que vendem no jornal, publicidade. Que até põe ali palavras que nem cabimento tem. É que cura doenças incuráveis. Então, se doença incurável, como é que você cura? Você cura. Porque, depois, e coisas que não têm cabimento. Porque, e hoje é o que está a lastrar. Quer dizer, a mentalidade. Você quer ver o nível de um povo, quando começa a descer? É isto. Publicidade toda hora. Alargar o pênis. Eu quero alargar o pênis para fazer o quê? Por que não alarga o juízo? Sim. Isso não tem. Eu até digo, na brincadeira, não é? Este pênis que você tem, de não sei quantos centímetros, cinco ou dez, está a fazer tanto estrago. Tanto estrago. As pessoas estão a morrer aqui em Moçambique. Sida. Que tal quando você alargar isso? Vai ser o quê? É para matar a todos? Quer dizer, mas veja a mentalidade. Eles até fazem a publicidade de todo lado. Em frente das mesquitas, nas praças e tudo. É pá, xerra, não sei o quê, alarga pênis. E vocês estão a correr ir lá. Para ir alargar pênis. É pá, procura alargar juízo. Juízo. Que é para você entender o que é Dino. Para você entender o que é Coran. Hadis, salvação. Não é essa. Mas, mentalidade da pessoa, quando baixa, chega até esse ponto. Esses xerras estão a fazer. Estão a denegrir a imagem. São... E depois tem nomes muçulmanos. Muitos deles. Xerra que vem diretamente de Nampula. Até escreve ali. Xerra que vem diretamente de Nampula. Diretamente de Cabo Delgado. Diretamente de... Não sei. Por que tem que ser diretamente? Você logo fica impressionado. Este aqui ainda não está poluído. Vem diretamente de lá. Vem diretamente. Está, se vê. E todos estão a ir lá. É bom a gente ter juízo. Era bom se eles viessem dizer que... Xerra trata o alargamento do juízo. Para você entender bem o Coran. Hadis. O que é salvação. Mas, veja lá. Onde a gente chegou à mentalidade? Esses curandeiros. É que estão a criar muitos tragos morais, sociais, familiares também. Muitos têm problema. Vão ter... Ah, tem que ir ter coche. Pois agora o problema sabe qual é. O problema é que muita gente sabe. Que essas práticas são reprovadas pelo DIN. Curandeirismo. Então já não dizem curandeiro agora. Uma senhora está me ligando todas as semanas. Dizem, ah pá. Xerra, minha filha tem DIN. Eu sei, pá. Eu não trato DIN. Mas tem DIN no quê? Quer dizer, até hoje era espírito. Ela própria é curandeira. É uma curandeira. Mas tem vergonha de dizer que tal Sheetuan passou pela filha. Então, se liga. Ah, Xerra, minha filha tem DIN. Até se conheço uma senhora indiana. Vem ter comigo uma vez. Acho que tem DIN. Tem DIN africano. Tem DIN indiano. E tem DIN árabe. É tudo história, mas não é tudo história. Não há DIN nenhum. Aquilo é Sheetuan. É puro Sheetuan. Aquilo quando sai, começa a falar aquelas línguas que você não entende. A maior parte das pessoas aqui nem sabe o que é árabe. Então, basta falar aquelas linguagens de magia. Eles dizem, ah, está a falar árabe. Está a falar indiano. Porque eles não entendem. Esses, você vai ter com eles, ter problema. Estão a dizer o quê? Não. Você tem problema. As tuas coisas, o teu negócio não está a andar. Porque teu irmão fez isto para ti. Tua sogra fez isto para ti. É isso. Eles só andam naquilo. Eles sobrevivem disso. E, pois, você não tem aquela paciência ou coragem de ir aproximar-se ao teu irmão ou à tua sogra ou ao teu alguém. Logo, você marca ele. Que, pá, aquele é nosso inimigo. De repente, você vai olhar antes de estar em algum lado. E, pá, quando vê aquele pai, está a virar a cara de ti. Está a virar a cara. Mas por quê? Por quê? Porque o curandeiro diz que esta aqui é a causa do teu mal. Do teu falhanço na vida. É aquilo. Muçulmano. Muçulmano está a seguir. Está a fazer isso. Que vai contra os aires do Corão. O profeta Muhammad Salaam, quando diz, nas vantagens de bom relacionamento com a família, diz, Quem quer, quem gosta, que Allah prolongue a sua vida. Imagina. Veja lá esse hadis muito bom. Quem quer que Allah prolongue a sua vida. E, dele baraka, aumenta o seu risco. Aumenta o seu risco. Allah diz, Ele que liga as relações doutrinas. E ligar as relações doutrinas quer dizer o quê? É bom entender bem isso. Ligar as relações doutrinas. O profeta Salaam diz, Silmano qataraka. Ligue com esse que corta. Porque, se alguém na tua família é bom contigo, você também ser bom com ele. Então, você não está a ligar. Você está a retribuir. Só. Ligar quer dizer, Alguém está a cortar e você ir ligar. Alguém está a boicotar e você aproximar-se a ele. Isto é que precisa uma grande coragem para isso. Porque, hoje, nossa gente, é isto. Ah, ele não liga, eu também mando passear a ele. Não é isso. Ele não fala comigo, eu também não falo. Ele não fala, então, você aproxima-se a ele. Vai falar com ele. Ele não liga a ti, você liga a ele. Isto é que é ligar as relações uterinas. E quem toma iniciativa dianteira, o profeta Salazar disse, esse é que vai entrar primeiro no Jânio Neto. Isto é coisa, isso é só a nossa vida. É a nossa realidade. E precisa de muita coragem. Você precisa de muita coragem. É muito fácil você fazer salato, fazer jejum, individualmente fazer isso tudo. Muito fácil. O mais difícil está aqui. Parte social, parte coletiva. Pessoas a ofender a ti, mas você aproximar-se deles. Aquilo que, a sunna de Nabi foi esse. Pessoas, pessoas atiravam pedras para ele. Punham pico no caminho dele. Mas ele fazia o quê? Dava doar. Não é isso? Jesus Cristo, certa vez, estava a andar na rua, no caminho. Estavam pessoas ali que começaram a insultar a ele. Ele, em troca, começou a fazer doar para eles. Então, os discípulos que o acompanhavam pensaram que talvez Jesus não ouviu o que é que eles diziam. Logo, chamaram a atenção e disseram, Senhor, eles estão te insultar. Sabe, Jesus, o que é que respondeu? Diz, cada um gasta aquilo que possui. Está a perceber? Epá, eu só tenho bondade em mim. Eu dou o que eu tenho. Eles têm maldade, eles dão maldade. É isto que é preciso, não é? Agora, se ele insulta, você também começa a insultar. Não tem vantagem. Abu Bakr Siddique, radiallahu ta'ala, certa vez estava sentado com o Nabi, junto com o Nabi. Apareceu alguém ali, começou a insultar a Abu Bakr. Começou a insultar, em frente do Nabi. Ele ouviu, uma vez, duas vezes, três vezes, sabe, paciência às vezes esgota, não é? E ele, pronto, perdeu paciência e respondeu. Quando respondeu, Nabi logo levantou-se e foi embora. Logo levantou-se e foi embora. Abu Bakr Siddique foi atrás, disse, Arsula, como é isso? Aquele pai, enquanto estava a insultar a mim, você manteve-se calado, não disse nada. Eu respondi, porque é meu direito, você levantou-se e foi embora logo. Ele disse, não. O Nabi respondeu, disse, enquanto você estava calado, os malaikas estavam a responder da tua parte. Quando você respondeu, os malaikas foram embora, então eu também fui embora. Porque a gente anda junto. Isto é que é importante no nosso comportamento, no nosso comportamento. É o que eu estava a dizer, não é que nós temos que ser realistas, muçulmanos, verdadeiros, sabermos o que o que o Islam ensina. Infelizmente, muitos de nós não sabem. Estou a falar só de comportamento, eu não estou a falar de outras coisas, que também muita coisa afeta o nosso DIN, a nossa maneira de ser no comércio, no negócio, no andamento. E eu só estou a falar estas partes de relações só. O Faito Sallallahu Alaihi Wasallam aqui diz, o Coran diz, ligar relações uterinas. Uterinas, por que Deus o nome Rahim? Rahim é útero. Útero, onde o bebê fica. Você também ficou ali, teu irmão também ficou ali, tua irmã também ficou ali. Então, há uma relação muito especial. Mas o problema é, você ficou ali, você nasceu do mesmo útero, cresce, você tem irmão, tudo corre bem, tudo anda bem. Epa, você partilha a mesma cama, partilha o mesmo prato, o mesmo pão, tudo, cresce junto. Aliás, partilhou o mesmo peito, mesma mãe, tudo, tudo anda bem. Até quando? Até quando? Hã? Até casar. Até casar. Basta casar, pronto. De um dia para o outro, você fica inimigo. Qual é o problema? Quem é que criou esse problema? Alguém veio, e você como homem, você não pode, não pode logo cair, na fita. Porque, sugestões femininas, logo, epa, não, deixa lá, não fala, epa, deixa lá. Logo, você vê a diferença no comportamento, começa a partir dessa idade. Isso não pode ser. Homem é homem, é o que eu estava a dizer, que a gente tem que saber, tem que saber, de facto, atuar, como muçulmano. Outro hadis, o profeta, Salaam disse, arrahim, 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 aerhamu man Filardo, e arrahim, tem pena, dos que estão na terra. Tem a pena, o profeta, Salaam diz, tenham pena, dos que estão na terra, e arrahim, man Filardo, Esse que está no céu, vai ter pena de vocês também. Irhamu manfil ard, irhamu com manfil samar. De facto, isso é a qualidade do crente. Aqui, Allah diz, irhamu manfil ard, ter pena daqueles que estão na terra. Não está falando de musulmano. Todos que estão na terra. Você é kafir. É pessoa, é humano. É isso que Dina ensina a nós. Não é aquilo que muita gente pensa. Violência contra os outros. E é isso que está agora a denegrir a imagem do muçulmano. O que aconteceu, por exemplo, no norte. Cabo Delgado e tudo. Não, não pode lidar com a questão kafir. Não é isso. O islam é muito humano. O islam é uma religião humana. Em primeiro lugar. Antes de mais nada. Não só. O profeta está dizendo, ter pena dos que estão na terra. E os que estão na terra não são só muçulmanos. São kafirs também. São inimigos também. São todos. Não tem problema. Mas são criaturas de Allah. Mas tem que ter pena. Islam é uma religião que até ensina a nós termos pena de gato. Ter pena de cão. Uma religião que chega até esse ponto. Como é que pode permitir você fazer mal a alguém? Vocês sabem. Vocês sabem. Os radios conhecem. Vocês já ouviram muito. Que uma mulher prostituta. Que era prostituta. O profeta S. Lossam diz. Que foi para Janet. Só porque deu de beber a um cão. Ela estava a passar e viu um cão sequioso. Estava a lamber a terra. Lama. Com sede. E estava poço ali. Não havia maneira de tirar a água para dar. Ela levou o sapato. Desceu. Tirou a água. E deu ao cão para beber. Allah gostou disso. E perdoou tudo. A prostituta. E por outro lado. O profeta S. Lossam fala do Hadith. De um gato. Uma pessoa. Tinha um gato. Fechou o gato. Nem libertou para sair fora. Procurar comida. Nem próprio alimentou. Até que morreu. O profeta S. Lossam diz. Essa pessoa foi para Janet. Porque maltratou um gato. E aquele outro. Porque tratou bem a um cão. Foi para Janet. Islam é isto. A realidade do Islam é isto. Nós temos que ser muçulmanos. Como manda a regra. É o que eu estava a dizer logo no início. Que nós hoje estamos a maldiçoar os outros. Que outros são culpados pela nossa desgraça. Mas muitas vezes. É a própria nossa ação. Que nos desclassifica. Como muçulmanos. Estamos a pagar as consequências disso. Sofrimento por todo lado. Hoje. Você vê tantos. Tantos. Refugiados. Na Ura Índia. Na Líbia. Na Síria. Todo lado são morrer. Sabe que 90%. As estatísticas das Nações Unidas. Dizem que 90% dos refugiados no mundo são muçulmanos. 90% dos refugiados. O que é que a gente faz? Para ajudar esses que perderam tudo. Nós o que é que fazemos? Mas já não há aquele sentimento islâmico. Não há. Aquela solidariedade islâmica. Não há. No nosso caso. A gente nem precisa ir muito longe. Você vai para o norte. Norte de Moçambique. Tudo é muçulmano. Mas coitado. Pobreza absoluta. Você fez alas. Todos sabem. Precisam de apoio. Precisam de ajuda. Moral. Financeira. Tudo é preciso. Mas os muçulmanos hoje tornaram-se insensíveis. Eu tenho. Eu estou bem. Que feliz. Porque o Ocidente ensinou a nós. Cada qual para si. Deus para todos. Então eu tenho. É para que elas saberem. Não é islâmico. É bom a gente saber. distinguir ensinamentos do islam. E ensinamentos não islâmicos. E eu estava a dizer. O tempo já está a fugir. De que nós hoje não podemos ficar toda hora. A condenar os outros. Pela nossa desgraça. Temos que cada um de nós. Sentar e analisar. Quanto islam ele está a pôr na prática. Quanto islam. Porque há muita coisa na nossa prática diária. Deixa muito a desejar. Não tem nada a ver com islam. Até vai contra os ensinamentos do islam. Eu se deram alguns exemplos. De que. Os kafirs já levaram. Kafirs já levaram. Os ensinamentos do islam. Eles é que têm hoje. Para nós. Deixaram casca. Miolo. Eles é que levaram. Coisas que islam. Islam ensina. Você tem que ver dentro deles. Humanismo. Respeito pela dignidade. Respeito. Direitos humanos. Tanta coisa. Nosso país. Você vai. País islâmico. E tudo. Você não apanha nada. Não apanha nada. É uma vergonha. Portanto. Nós hoje estamos a pagar. Aquilo que nós. Deixamos de fazer. Como muçulmanos. Porque. Assim como eu disse. Inimigo. Duvido que está contra islam. Porque islam é uma religião muito grande. Islam é uma religião da parte de Allah. Islam é uma religião muito forte. Eles estão contra nós. Não é porque. É por causa de islam. Mas é por causa do nosso comportamento anti-islâmico. Ainda mais. Intitulando-se muçulmanos. Portanto. É bom a gente corrigir. Que é para. Baraka de Allah chegar para nós. Automaticamente. E se Allah gostar de nós. Ninguém vai te prejudicar. Inshallah. Salulah ta'ala. Respeito. E se você quiser.